Salve, salve família! Firmeza, mais um videozão! Estamos aqui no Motovlog Brasil para iniciar mais um videozão pesado para vocês. Hoje é o seguinte, Motovlog Brasil Vida Real, Moto de Pobre vs Moto de Rico. A gente está gostando demais desse episódio aqui de Vida Real, Moto de Pobre vs Moto de Rico. Tá mano, se você for novo aí no canal, tá? Vai se inscrevendo aí, conto com a ajuda de vocês. Vamos chegar a 73 mil inscritos, hein mano? Conto com a ajuda de todos vocês mesmo de coração, hein? O canal está chegando muito inscrito de novo aí. Salve galerinha, estamos juntos de coração, hein? Cheguei essa BMW aqui, R1200 emprestada. Dá atenção, olha o corte de giro. Essa está a chave, hein? É o robôzão, hein família? O robôzão, tá ligado? E o dono aqui está vendendo essa moto, mano. Está me chamando para trocar minha CB1000, tá? Comenta aí se vale a pena trocar minha CB1000 na R1200, tá ligado? Eu tenho dólar para vender minha CB1000, mano. Eu sou muito apegado às minhas motos, tá ligado? Essa moto aqui é chave demais, né? Naquele rolozão chave aqui na quebrada, ó. Chama. Olha só que top. Vamos lá iniciar o vídeo, né? Motovog Brasil, moto de pobre versus moto de rico, tá? Simbora lá para o vídeo, mano. O pobre quando tem um filho gay e o filho quer aprender a andar de moto. Gente, vou andar de pop 110 do meu pai. Nossa, primeira vez na pop 110. Olha só para isso. Vamos ver botando essa moto aqui? Nossa, como é que eu ligo essa moto aqui? Olha só para a tecnologia. Onde é que liga o botão aqui do farol? O botão do farol é onde? Ui, um clique no farol. Nossa, luzinha azul. Que beleza. Vamos lá dar de pop 100, hein? Nossa, estou dando de pop 100. Que delícia. Ai, meu Deus. Sou de pop 100 na favela, hein? Isso aqui é 110 ou é 100? Nem sei que moto é essa. Isso aqui se você quer a pop. Se você é pop 10 ou 120. Ai, meu Deus. Pop 120. Não existe pop 120. Nossa, estou andando de moto. Uhul. Rolê de pop 100. Ah, acelerador enganchou. Gente, o que aconteceu? Eu fui acelerar a bicha. A banhagem escapou. Subi aqui no muro da dona senhora preta. Bati aqui no muro. Arranco o pedaço do portão. A moto ainda caiu no chão aqui. Olha para isso. Meu Deus. Quebrei minha unha. O que aconteceu com essa moto? O senhor amou para me ajudar. Olha para isso. Quebrou a frente da moto. Entortou o guidom. E o freio está ruim. Como é que eu pego essa moto aqui? Ai, meu Deus. Eu não aguento pegar essa moto não. É pesada. Ui. Filho de um rico quando quer aprender a rodar moto. Peguei a moto do meu pai aqui emprestada. Peguei escondido. Eu só aprendei a rodar moto. A moto do meu pai aqui é uma Kawasaki Z1000. Olha só para isso. Olha o foguetão, hein. Vamos lá. Não sei rodar moto direito. Vamos lá. Já pilotei alguma vez. Mas não sei muito bem, não. Eu peguei essa moto aqui do meu pai. Ele não se importa, não. Se cair e quebrar alguma coisa, está de boa. Ele não se importa. Ele era na loja lá. O seguro cobre. Vamos manter a moto aqui. Olha só que foguetão. Um farolzinho acedo aí, ó. Olha só que top, hein. Vamos lá para o rolê, ó. Vixe, engarrafamento de carro aqui. Uma hora dessa foi o quê? Vamos embora, hein. Oxe, não é o toque, rapaz. Não está o toque. Bota um neutrozão aqui, ó. Toma um corte de giro, ó. Um corte de giro. O Kawasaki Z1000, ó. Vamos fazer loucura. Vamos fazer loucura já. Nós é doidão mesmo. Olha para isso aqui, ó. Opa. Quero até mandar grau, hein. Ui. Gente, perdi o controle da moto aqui, galera. Quase eu caía, hein. Quase eu caía, né. Eu vi para aqui dentro do galpão de água. Se não fosse o galpão de água aqui, velho. Eu ia bater no muro aqui. Ia quebrar tudo, hein. Nossa, eu vou derrubar a moto do meu pai ali. Meu pai não pode saber disso, não. Mas sai de boa. Está suave, hein. Está suave. Se conseguir controlar a situação, está de boa. Isso eu nem vou falar nada para o meu pai. Quase eu caía com a moto do meu pai, hein. Mas meu pai não importa, não. Quebrou. Leia para o condicionário. Então, comprou outra nova. E acabou, assim, né. Quando a mulher de um pobre manda ir para a rua comprar comida. Eita, tá alincada. A mulher ficou agiriberta. Acorda, acorda. Vai comprar pão para o menino. Está na hora do menino para o colégio. Nem acordou. Botou da cama. Me tirou da cama 5 horas da manhã para comprar pão. Meu Deus do céu. Eita, que essa mulher minha, não sei não. Me tirou da cama 5 horas da manhã para comprar pão. Não tem nenhum dinheirinho assim. Cocei o bolso. Cocei o bolso. Puxei aqui na rio da caça. Achei 10 reais. Vou comprar 10 reais de pão. E vamos ver o que dá para comprar uma mortandela. Comprar 8 reais de pão. Comprar 2 reais de mortandela. Vamos ver o que nós conseguimos comprar com esse dinheirinho. Meu Deus. Eita, que essa mulher minha, não tirou da cama. Ele estava num sono. Dormindo e bufando. Ele estava andando no disco voador. Eita, sonho bom. Pensa que não. O moleque estava me puxando na cama. Pensei que eu tinha um alienígena me puxando pelos pés. Era mulher. O moleque atrapalhou o meu sonho. Vamos lá para o meu bilhete. Pegar a BR com a mão bilhete. Ixi, a mão bilhete queimou o farol. Estou sem dinheiro para fazer a troca do farol. Meu Deus. Eita, que eu estava andando no mó bilhete. Passou a mó autona por mim. É bom. Fiquei doido. Falei. Oh, será que consigo comprar uma dessa um dia? Fé em Deus, eu consigo comprar uma dessa. Oh, bichona bonita. Vamos passar aqui no posto. Vamos ver se tem alguma coisa. Olha. Olha. A mão bilhete funcionou a seta. Olha para isso aqui. Funcionou a seta certinha. Vamos entrar aqui no posto. Vamos ver se tem alguma coisa vendendo para nós aqui. Vamos ver o que está vendendo aqui para nós. Vamos ver se quando nós compra um pão aqui. Olha a mortandela aqui no posto. Ehehe. Não comprei foi nada. Cheguei aqui no posto. Vi uma mulher vendendo aqui um negócio de uma telequina. Mas que é telequina que fala? Isso que é telequina. Comprei uma telequina a 10 reais. Vou voltar para casa com a telequina que vou ficar rico. A telequina tem vários prêmios. Se eu raspar, eu posso ganhar uma casa, um carro, uma moto. Então uns 200 mil. Ainda tem lá na televisão. Vou conferir os números que saem. Eu vou raspar lá. Vou ver se... Eu estou comprando a telequina. Estou com fé que eu vou ganhar. Estou com fé que eu vou ganhar. Vou até voltar pela favela aqui. Eu não sou de bagunça não. Eu vou fazer isso com a mobilete. Esguelando a mobilete. Esguela que eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico. Menina, eu vou ficar rico, tá? Eu vou ficar rico. Sai daí, velho cachorro. Meu Deus do céu. Olha isso aí. Me chamou de velho cachorro. Vou colar lá em casa. Vamos ver se eu não vou ficar rico hoje. Estou com medo de chegar em casa a mandar mulher. Eu quero comprar 10 reais de pão em mortandela. Eu comprei foi uma telequina. Eu comprei 10 reais de pão. Mas eu vou colar ali em casa. Eu vou conferir na TV, velho. Eu conferir na TV ali os números. Eu quero ver se eu vou ganhar alguma coisa. Eu vou ficar rico hoje. Eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico. Eu vou tomar banho de mar. Eu vou ficar rico. Eu vou tomar banho de mar. Tomando spa. E assim chegou em casa o pobre pensando que vai ficar rico com a telecena. Eita. Vou agora ligar a TV ali. Eu vou conferir ali os números. Quero ver se eu ganho a telecena. Vamos lá conferir os números aqui. Eita. Vou chegar aqui de mansinho. Vou ligar a TV aqui. Vamos ver os números que a gente está ganhando aqui. Vamos ver aqui. Olha o controle da TV. Meu Deus. O controle da TV acabou a pílula. Eita. E agora? Eu tenho que tirar a pílula do relógio. Vamos ligar a TV aqui. Ligou. Olha. Está conferindo aqui. Olha moleque. Está falando os números. Está falando os números. Olha só. 08. Anota aí. Anota aí. Anota aí. Anota aí. Anota o número. Olha o número da telecena aqui. Olha o número da telecena. Olha o número da telecena. Já raspei aqui. Não ganhei foi nada. Estou conferindo aqui os números. ganhei. 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 Ganhei, mulher. Nós está rico, mulher. Nós está rico, mulher. Nós está rico. Ganhei. Ganhei 800 mil, mulher. Ganhei 800 mil, mulher. Ganhei 800 mil, mulher. Ganhei. Ganhei. Vou botar fogo na mão bilete, mulher. Vou botar fogo na mão bilete, mulher. Ganhei 800 mil. Vou botar fogo na mão bilete. Vou botar fogo na mão bilete agora. Vou botar fogo na mão bilete. Ganhei 800 mil. Vai embora, mobilete, que eu não te quero Vai embora, mobilete Eita, mobilete, quebrou tudo Olha pra aqui lá, quebrou tudo Quebrou toda a mobilete Ganhei, tô rico, tô rico, tô rico, tô rico Mulher, tô rico Ô, doido, tu tá maluco, velho Não foi o número, não, maluco, velho Doido Isso aqui é o número do Bahia da Sorte É mesmo, mulher Ô, no teu sorteio Errado, o número é 28 O meu é 08 Eita, mulher Perdi, perdi meus 10 reais Ficamos sem tomar café da manhã E perdi minha jeguinha Perdi meu mobilete Vou buscar meu mobiletezinho de novo Estou tordoado, estou tordoado Perdi até a entrada da casa aqui Ô, meu mobilete, meu Deus do céu Tô pobre, lascado, tô pobre, lascado Minha mobilete tá toda quebrada Ô, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida Ô, meu mobiletezinho O que que eu fiz com você Ixi, empendou a frente toda Olha só pra isso Eita, a seta quebrou, foi? Ô, tia Adinha, nunca mais faço isso com você Meu mobiletezinho O rico quando ganha dinheiro Com sorteio Comprei ali um bilete premiado, rapaz Ganhei 56 mil, hein 56 mil tá bom, né Tá bom demais, né Ganhei 56 mil ali, rapaz Eita, um dinheirinho bom é um dinheirinho pouco Dá pra fazer manutenção na moto E comprar de cachata pro final de semana Comer com churrasco com os amigos 56 mil não é nada Dinheirinho pouco, mas tá de boa, né Dinheirinho pouco, mas tá bom Olha só pra essa tag aqui, ó Essa moto é top, ó Olha pra isso, ó Só corte de giro, hein Eita, ganhei esse 56 mil É uma ajudinha boa, né Uma ajudinha boa Dá pra nós comprar uma ração pro cachorro Um negocinho assim O pobre quando vai na oficina Consertar a moto Ixi, vou ali na oficina Fazer uma revisãozinha da moto Mas tô sem dinheiro Vamos ver o que nós podemos fazer com essa moto aqui, véi Tô até sem dinheiro pra comprar uma comida Tô aqui morrendo de fome, véi Tem que trocar o óleo da moto Vê quanto é o óleo Vamo ver quanto é o óleo da moto aqui Meu Deus Ó essa oficina tudo chica pra isso Oficina de luxo Vamo ver quanto é o óleo dessa moto aqui Quanto é pra trocar o óleo dessa moto e regular o freio Misericórdia Vamo ver quanto é o óleo da moto aqui? Vamo ver quanto é o óleo da moto aqui? O óleo da moto aqui no óleo da moto aqui no muro Vamo botar a moto aqui na bancada já Vamo desligar aqui o farol dela Pode fazer a revisão completa aí Não se preocupe com o valor, tá? Pode gastar o valor que for Pode colocar as peças tudo boas Só quero peça original, tá? Faça a revisão completa da moto aí Mano, é o seguinte Esse foi o vídeozão, se você gostou, tá? Deixa o like no vídeo aí Deixa o comentário, tá? Tamo junto Vamos arregaçar o dedo no like aqui Vamo botar 1500 likes nesse vídeo Conto com a ajuda de todos vocês, tá? Falou, valeu, fui!